Fala meu povo, mais rápido do que você esperava, cá estamos nós com o vídeo do sétimo episódio e penúltimo da terceira parte de Mundo Sombrio de Sabrina. Quando você conta uma história, você deixa, uma boa história, ela deixa pra se autodestruir, botar todos os pontos fracos no penúltimo episódio. E essa temporada fez isso com maestria, tá tudo estragado. Tá tudo estragado, mas eu acho que é a melhor forma de você mostrar o desenvolvimento dos personagens de toda temporada. Eles conseguiram desenvolver a maturidade da Sabrina, o protagonismo da Prudence e do... Esqueci o nome do tio D'Archon. É Primo. Ah, do Primo, qual o nome? Esqueci o nome dele. Gente, eu esqueço o nome dele. O nome dele sempre foda, né? É impressionante. E eu fico com Bismarck na cabeça que não existe, ninguém nunca fala disso. Por quê? Agora Bismarck atrapalhou muito. Bismarck pra sempre. O Primo da Sabrina. Vamos chamar ele de Bismarck? Bismarck pra sempre. As amigas, os amigos, enfim, todos os personagens... Ambrose. Todos os personagens ganharam muita força nessa temporada e muita história individual. E eu acho que esse sétimo episódio ele conseguiu mostrar isso, sabe? Como que perder todos eles é desesperador. Não ter Hilda e Zelda, que pra todo mundo era um alívio cômico familiar da Sabrina na história, deixou de ser. Porque como assim, sabe? Como que elas não estão ali ajudando? Faz falta. Faz muita falta. Todo mundo faz falta. Sabrina faz falta. Meu Deus do céu, que mundo é esse sem Sabrina? Que bizarro, né? Porque no episódio anterior a gente comentou que seria legal sair um pouco desse grupinho de tias de Sabrina. Não é não. A gente falou logo de matar. Não, não, não. Não era isso que eu tava falando, não, gente. Aliás, adorei a Zelda e a importância que... É engraçado que ela é a tia mais chata, ela é a tia mais conservadora, ela é a tia que mais pega no pé, que mais implica com a Sabrina e tudo. Mas o que faz ela acreditar na importância e no valor dela é o amor da Sabrina, né? É verdade. Isso mexe com ela, assim, de uma forma absurda. E ela é mãe da Sabrina. É ela que cuida da Sabrina, de verdade. Porque a outra, assim, tinha café da manhã e festa o dia inteiro. Agora a Zelda, não. Ela é a mãe mesmo. Braço forte ali na vida da Sabrina. Doida, né? E ela chorando, assim, vendo a cena, ela segurando a Ilda, tipo... Tudo que eu sempre disse, cara. Tudo pra mim essa cena. Ela tava ali muito emocionada, muito tocada, né? Foi muito bonitinho. É muito bonitinho. Sou fã. Sou fã de Zelda. E esse episódio também a gente fala sobre traições. Muitas traições. Tem o Judas Iscariotis. As 30 moedas de Judas Iscariotis. Achei aquilo sensacional. Imagina se fosse assim na vida real. O quê? Você trai alguém com um beijo e pá! 30 moedas de traição no seu amão. E ia ter um monte de gente traindo aí. Só por causa de 30 moedas de um. Já tem. De graça, já tem. Imagina com 30 moedas. Até quem não trai, ia trair. Cruz credo, gente. Mas achei aquilo ali bem legal, assim. Bem simbólico, né? Eu acho engraçado como nessa temporada o Roberto conseguiu ser muito delicado com todos os temas religiosos. Porque a partir do momento que você traz Lúcifer pra história, você não pode ignorar que existe o lado da luz. Afinal de contas, ele é um anjo. Ele veio do céu. Ele é um anjo caído. Então você não pode ignorar isso pra contar a história dele e da família dele. E agora virou uma história de família mesmo, né? Porque a gente tá falando da herdeira de Lúcifer. Que tem sangue de anjo. Que queima um vampiro. É tipo, muitas camadas de história nessa série. Isso é muito sensacional. Eu tô muito tipo, Roberto. Parabéns pelos detalhes. É porque ele conseguiu deixar a história mais rica, né? É. Não é só a bruxinha que caça coisas. Não, e ele tá criando mitologia, sabe? É isso que é muito legal, assim. Quando você pega elementos que todo mundo já conhece do mundo da fantasia e, enfim, das histórias religiosas. E consegue criar novos conceitos, criar novas metodologias. Criar, sei lá, pra uma galera que nunca viu uma história de vampiro e de bruxa na vida, assim. E tá vendo Sabrina, pensando nos adolescentes. Você pega sangue de anjo, queima a boca de vampiro. Isso vai se tornar um conhecimento popular. É. Pra essa galera, sabe? E pode vir o que vier depois. É estranho qualquer vampiro chutar sangue de anjo. Não sei se não sei de Sabrina, né? Será que ele já pegou de algum lugar isso? Não sei. Mas é legal. Eu nunca vi isso. É, mas é uma parada super legal. Eu não sei. Aquele anjo da noite tem anjo? Não, né? Tem lobisomem, tem vampiro. Mas eles falam sobre a extinta moeda de Lúcifer. Ou é no Dracula 2000? Acho que lá no Dracula 2000. É muito história de vampiro. Enfim, eu amei. Eu também. Eu amei muito esse episódio. Eu fiquei mais ansiosa. Cara, eu fiquei... Eu tô vendo ali... A televisão tá ali e que tá já ativa ali pro oitavo episódio. Que a gente vai assistir assim terminar de fazer esse vídeo. Aham. E tá ali assim. O nome do último episódio é Sabrina é lenda. E aí fala assim, passado, presente e futuro se misturam quando Sabrina toma uma heróica atitude para restaurar o destino. Serão seus poderes suficientes? E eu acho muito engraçado que a Sabrina nessa temporada, ela teve diversas atitudes conectadas ao que a Zelda falou lá no começo da história. Dela ser uma mártir da salvação. Ah, sim. Que ela fica se sacrificando por todo mundo o tempo todo. E ela tem todas as... E a gente viu isso muito nessa segunda... Nessa terceira parte. Ela tem uma... Um estilo de vida muito parecido com o do Lucifer. Ela mente muito. Tipo, na hora que Judas falou beijo e que esse é o caminho mais fácil... Automaticamente ela foi pro Harvey. Cara, ela foi pro Harvey assim. Ela não pensou três segundos nisso, sabe? Ela falou, não, isso é tranquilo. Só um minutinho que eu já volto. E foi. Né? Aí chegou lá o Harvey falando da Rose e tudo mais. Mas, ah, ela desistiu e voltou. Mas, tipo, ela precisa ser convencida a fazer o bem. Ela tem o impulso do mal, né? Ela tem aquele... Tipo, é muito fácil fazer o mal. É muito fácil. Só que ela realmente tenta utilizar todos os poderes dela e todos os conhecimentos dela pro bem. Já. Eventualmente ela tenta. Eventualmente ela mata em nome do bem. Que foi o que aconteceu no episódio anterior também. Que ela foi lá e matou uma galera. E era pro bem maior. Ela não se sente mal de matar um monte de gente. Gente, nem tinha comentado dentro da invasão dela. Que foi maneiríssima. Mas isso conversa muito com o que tá acontecendo na temporada inteira. Ela tá cada vez mais descobrindo que ela é mais poderosa. Que ela... Tipo, agora ela descobriu que o sangue dela é poderoso. E ela falou, tipo, eu sou filho de um anjo, querido. Ninguém me morde. Então, ela tá descobrindo coisas e dentro dessas coisas ela desbloqueia mais ímpetos de salvação, sabe? Porque ela só vai descobrindo que agora que ninguém tem nada mesmo contra ela. Agora que ninguém mais vai vencer e ela vai indo, vai indo, vai indo. Ela tá ilimitada agora, assim. É. Meio descontrolada ela, não. Então, o Caliban descobriu onde que tava o Lúcifer... Com o Lúcifer, não. O Judas, antes da Sabrina, se passou por ele. Passou o planinho todo pra... Como é que ele sabia disso tudo? Ah, gente. Ele tá lá, né? Ele tá lá, né? Ele tá ali o tempo todo. Ele é do Pandemônio. Pandemônio City. Mas eu nem sabia quem era ele. Isso que é legal, né? Pandemônio City. É. Aí ele se passou pelo Lúcifer e só jogou as informações e a Sabrina fez tanto trabalho. Sim. E aí ele traiu. Ganhou as moedas. Ah, mas você acredita que o Lúcifer tá dentro da pedra também? Lulis, Felility, que nem ele mostrou. Ele mostrou pra Sabrina isso. É. Não sei. Mas agora eu já não acredito mais em ninguém, né? É, eu também. Tá difícil. Se a série faz a gente ficar um pouco confusa. E se a Sabrina enganou? Que era ela. Que era outra pessoa também. Aí é muita camada de enganação, né? Mas seria legal. Se começar esse episódio com a série vira-volta aí. Ah, eu sei lá. Eu fico meio confusa. Porque, cara, eu gosto do Caliban. Eu acho ele um personagem muito consistente. É. Ele quer poder. E é isso aí. Tá certo ele. Ele é filho do Lúcifer. Ele tá muito certo. Não tá dentro do que você espera de uma pessoa que nasceu no inferno? É. Ele não tem que ser bom. Mas ele é filho do Lúcifer? É, criada a imagem e semelhança, né? Ah, agora que eu entendi. Ele foi criado do barro. Por Lúcifer. Por Lúcifer? É. No inferno. Por ele. Lúcifer criou. Ele não tinha companhia. Ele não tinha nada. Ele não tinha ninguém. Criou o Caliban. Ele nasceu... Tudo que nasce no inferno é do Lúcifer, né? Ele que criou o inferno. Ele não precisa fisicamente estar ali, né? Não. Não. Tá ali tipo, ó, vou fazer aqui o bracinho. Vou fazer uma massinha aqui e vou chamar de Caliban. Ah, que bonitinho. Tem uma massinha? Não, acabou. Caliban. Mas eu achei muito legal, assim. Eu acho que... Eu gosto desse estilo... E é por isso que eu acho que o Roberto precisava fazer Riverdale em oito episódios. Eu gosto desse estilo dele de criar o caos antes de trazer o fim, sabe? Só que o problema é que em Riverdale, com vinte e tantos episódios, ele faz cinco caos. Caos, fim. Caos, fim. Caos, fim. Ele faz isso o tempo inteiro na história. Aí chega uma hora que fica um pouquinho cansativo. Mas nessa vibe de oito episódios, perfeito, sem defeitos, muito obrigada, Roberto, pelos peixes. Eu já estou muito feliz com a próxima temporada. Eu já imagino como vai ser esse último episódio. Sério? Como? Porque como ele tá dizendo que a última temporada vai ser na vibe da família real e tudo mais, talvez eu ache que Caliban não exista na próxima temporada. Ah, vou mostrar o primeiro. Eu acho que ele morre agora. Eu tô achando. Porque o foco tá muito no poder do Lucifer, no poder da Lilith e no poder da Sabrina. O Caliban, ele é muito obstáculozinho. E aí talvez eu tenha esse receio de Roberto agora no último episódio, destruir Caliban, porque ele era só um obstáculo da temporada da Sabrina. Entendi. Ele é legal, ele é um bom personagem, mas eu acho que ele era só um obstáculo. Outra coisa, Nick e Harvey. Olha aí eles juntos novamente. Quando cismou com isso. Harvey foi preso, mas ele só pode alimentar enquanto for virgem. Nick vai se meter naquela árvorezinha feia lá. Quando tá chimpando forte. E vai acabar com esse problema. Tem, precisa de virgem? Eu tiro essa virgindade. Porque Harvey, Harvey é bi. Harvey é bi. Né? Não tem problema pra Harvey. Não. Pra Harvey não. Nick. Mas Harvey é bi? Harvey já teve sonhos. Ele já teve sonhos, se eu não me engano. Verdade. Ele já teve sonhos na história. Eu dei. Será? Vamos pro último episódio então. Pra saber o que vai acontecer. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo para encerrar a maratona de Sabrina. E a gente espera vocês hoje meia noite aqui no canal que tem balada nerd especial. Pra falar um pouquinho do caos da última semana. Beijos e até a próxima. Tchau. Show.